Salve rapaziada, beleza? Vim aqui com vocês mostrar o que a comunidade anda perguntando no jogo, se eles vão mudar alguma coisa E aqui algumas respostas que os desenvolvedores passaram pra comunidade O pessoal perguntou 3 meses é muito tempo Eles estão falando sobre o passe de batalha Vocês foram atualizações entre as temporadas para trazer novidade ao jogo? E aqui é sobre a temporada e também sobre o passe Como respostas, eles falaram No futuro continuaremos com as atualizações mais importantes a cada 6 semanas aproximadamente O propósito de temporada de 3 meses é entregar recompensas muito melhores Só que rapaziada, eu acho esse bagulho de 3 meses um desperdício Antes quando estava em mês e mês estava muito bom Eles colocaram o passe com 100 levels Só que quando estava mensal era tipo 30, 40 levels de recompensa Então estava bom demais Não sei porque eles colocaram 3 meses Dá o entender que os caras não tem ideia mais do que fazer Fizeram um passe, uma temporada longa Pra ver se eles conseguem Enquanto isso, bolar alguma coisa pra eles Andar na atualização Isso é o que dá a entender pra mim Continuando aqui No entanto, com as posições inalteradas Os jogadores as alcançaram rapidamente O que gerou uma perda de motivação no meio da temporada É lógico que qualquer um vai desanimar Porque, mano, é muito tempo Se fosse um mês, não Eles prolongaram pra 3 meses Nossa equipe de desenvolvedores tem como objetivo Apresentar as seguintes mudanças paliativas na versão 2.3 Que será lançada no dia 30 de maio Reiniciaremos as informações da categoria atual Que é a patente Reiniciaremos as recompensas da categoria Agora vocês poderão ganhar mais moedas Farlight Pelas partidas ranqueadas E reiniciaremos o placar Isso aí na atualização, tipo, não muda nada Eles só vão resetar tudo Enfim A temporada atual continuará E os dados da temporada, incluindo a memória da temporada Serão mantidos após o reinício da temporada e categorias Nas atualizações futuras Continuaremos polindo o sistema de posições Para garantir partidas de melhor qualidade Para todos os jogadores Possibilitando que a disputa por posições Seja mais longa, relaxante e contínua Também esse bagulho aí Eu não tô muito de acordo não, cara Aí só desanima o jogador Após a versão 2.2 Houve um aumento perceptível na latência de algumas regiões Como isso pode ser resolvido? Isso é a comunidade perguntando Como resposta, adicionamos e otimizamos servidores para as regiões da Índia e da América Latina Também ajustamos o mecanismo de pareamento para priorizar jogadores locais Com isso, a questão da latência já foi melhorada Embora as medidas que tomamos tenham acarretado custos consideráveis Nossa principal prioridade é proporcionar uma boa experiência para os jogadores Se alguém continua tendo problemas com a latência Entre em contato assim que possível Para mim, não tive problema nenhum Depois que eles voltaram com o nosso servidor Ficou de boa Não teve mais esse problema de latência de ping Aqui o pessoal perguntando por que o jogo trava tanto e tem queda de FPS Pedimos desculpas pela instabilidade gerada após a versão 2.2 Estamos trabalhando continuamente para encontrar e resolver cada problema de desempenho A versão 2.3 do dia 30 de maio Incluirá novas otimizações de desempenho Vou marcando aí, rapaziada Estão falando que vai otimizar Sendo que cada atualização só vem piorando Mas enfim Enquanto isso, estamos explorando várias soluções para lidar com esses problemas o mais rápido possível Por meio de correções de erros Caso você encontre algum problema relacionado ao desempenho do jogo Entre em contato conosco imediatamente Aqui a comunidade perguntando por que vocês retiraram o esquadrão de 4 jogadores na última atualização Eles responderam Na verdade, os esquadrões de 4 jogadores tinham a menor taxa de escolha entre jogadores Representando apenas 20% Aí eu já não estou de acordo porque o modo squad era o modo mais jogado E depois vinha o modo trio O modo menos jogado era o modo duo para mim O trio e o squad tinham muita pontuação O pessoal de ranking global lá O duo nem tanto Aí eles pegam e falam que o modo squad tinha 20% Isso aí foi uma desculpa para eles tirarem o modo squad Esse número é significativamente menor do que a taxa dos esquadrões de 3 e 2 jogadores Sendo assim Para reduzir o tempo de pareamento das partidas e concentrar mais atividades dos jogadores Desabilitamos o modo de equipe com 4 jogadores Eu acho que eles deveriam ter desabilitado o modo duo Deixar só o modo trio e o modo squad Mas enfim, eles decidiram tirar o squad e deixar o duo e o trio Suspender o modo de jogo é uma decisão difícil Adoraríamos oferecer o máximo de opções de modos para manter uma variedade Mas precisamos melhorar o tempo de pareamento Isso que eles estão dizendo mais ou menos Pode ser até antes Mas mesmo assim para mim não mudou nada Enfim Contudo no futuro, o modo de esquadrão de 4 pessoas também ficará disponível em modos de não ranqueados Similar às partidas regulares e aos modos de entretenimento Nesses modos, você ainda poderá jogar em equipes de 4 jogadores O que eles estavam falando aqui? Que futuramente eles vão deixar o modo squad só que clássico, tá ligado? Só para a rapaziada se divertir A comunidade querendo saber sobre os heróis novos e antigos E eles falavam Estamos priorizando a reformulação dos heróis antigos para equilibrar a jogabilidade MKR e Momoi estão incluídos nos planos de reformulação Momoi está programado para uma grande revisão nas próximas duas atualizações O novo herói está em desenvolvimento e será introduzido em 2024 Tipo, eles não deram um mês específico Estão falando que vai ser um personagem novo esse ano Mas tipo, não falaram Um mês Vocês vão fazer armas de ataque corpo a corpo como katana e granada? Como resposta, eles falaram sim Elas serão adicionadas ao jogo de um jeito bastante inovador Quando o chefe Mecha ficará disponível Ainda em 2024 Então esse ano eles querem lançar o Mecha O robôzão Vamos ver Por enquanto é isso rapaziada E provavelmente essa semana de agora vai vir o Vanguard, né? Que é o servidor teste da atualização Porque dia 30 eles já tem que lançar em atualização Então provavelmente uma semana antes já vem o servidor teste Para a gente estar vendo o que vai vir e o que vai mudar Deixar uma gameplay aqui para vocês Deixem nos comentários o que vocês acharam Das respostas dos desenvolvedores Mas tipo, eu vejo que não muda muita coisa, sabe? Eles estão querendo mexer em MKR, em Momô e mexer na temporada e tal E lógico, eles falaram que vão vir com otimização A única coisa que eu estou esperando dessa atualização É a otimização Porque de resto eu não vejo novidade A não ser que eles lançarem um evento Com alguma skin nova e tal Mas fora isso Não vejo que vai mudar muita coisa É isso rapaziada Quem não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like e comenta aí Tamo junto Bora pra gameplay Oxo O cara tá bugado, mano, dentro da rocha Nossa, mano Pô, que lag é esse, velho Olha isso Nossa Vai dar pra matar isso aqui não, velho Tá maluco Não dá, velho Se não tivesse ult ali, eu tava morto Se o cara não me acertar aqui Mano, tá impossível eu jogar, mano Olha o FPS, mano De moral Meu Deus do céu, mano Tá desse jeito aí Parece que tá no celular aqui Tá maluco, velho Parece que eu tô jogando com a frigideira na mão Eita, lootzinho bom Salvar o cara aqui Vou dar um cheiro aqui na frente Eita, nós A grama da VSS tá muito fraca, mano Tá maluco Nossa, eu nem tô vendo o cara, mano Bom, hoje já era Vou dar um clone ali só pros caras Entenderem ele Aí já se expotou pra mim Já era Peguei Imagina uma obrazinha Pra cadê o restante Pra ver a VSS ela tá Ruim, mas Dá pra usar média distância Assim podemos dizer Caramba, o cara atirou O cara atirou em mim E o FPS dropou, mano Tá preso, meu irmão Foi de base Faz uma cota que eu não jogo com ele, mano Tava jogando mais de Lucinda Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui Puxei esse... Ah, o MKR tá de bazuca Vou dar um altar aqui Por isso que ele ficou olhando ali Oxi Olha aqui Ih, o MKR Para não, parceiro Vou dar um clonezinho aqui Me rilando Minha bichinha vazou Ah, tá em cima do container aqui Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui Não tem só ela, não Mais um doido aqui Oxi Toda perdida a bichinha, véi Vai Tá maluco Pra só correr, eu só Cadê o maluco, velho? Ah, tá aqui Corre não E foi Entendi Começou atirando Depois só que escorrer E é foda Aí o restante tá com os... Com os dois ali E esse belo pro play aí É louco Oxi, o maluco tá aqui O último Oxi Oxi Acabou Eita Pronto Pronto Vou tá aqui mesmo Não deu certo Posta Beleza Puxinha ligeiro Rapaz Só vazou Só É É Mas aqui Você não vai fugir não Parceiro Vou trocar Sauriço Pega Sauriço Aqui Só se Só se ela Mexe no saco Pronto Eu vi um maluco Aqui O nome do cara Pior que tem gente aqui mesmo O cara O cara jogou aqui Mano Olha isso Quase morri Já vi Já vi Será que o cara vai se matar pro gás? Acho que não Os maluco Estão lá com o cara Nossa senhora Que susto Mano Na moral O cara tá ali ainda Beleza Voltar aqui E dá bom Beleza O cara não quis nem atirar No No clone Tirou agora Deixa eu salvar a Mega ali Vamos lá Oh! O que é isso? Eita nóis Mais uma que eu tô escutando Pronto Pertinho ele Eita Oxe, não tô entendendo O que o cara quer fazer não É isso rapaziada Deixa o like e se inscreve Que não é inscrito, tamo junto Eita